Atualização 8.0 do Playstation 4. Vamos voltar a falar nesse assunto. Então, meus amigos, sim, vamos repetir o assunto atualização 8.0 do Playstation 4. Ontem eu fiz um vídeo esclarecendo tudo que veio na atualização, depois eu fiz um vídeo mostrando os bugs, mas agora tá tudo resolvido. Eu testei de manhã, estou testando agora e não tive mais nenhum bug. Então, aparentemente, foi alguma incompatibilidade com a PSN, pois sem uma outra atualização está tudo funcionando. A gente pode vir aqui na lista de amigos, carrega normalmente. Pessoal falando das pares, a gente entra aqui, agora é outro sistema, você entra e aqui, iniciar pare. Aí você tem que criar algum grupo, né? Você tem que pegar algum grupo já criado ou criar um grupo que é unificado. Então, assim, muita gente não gostou, mas, cara, deixa salvo, o grupo fica salvo pra sempre. Então, criou o grupo uma vez ali, fica salvo. Então, ó, 10. Bagunça! E justamente sobre as pares, algumas pessoas, quando entravam em uma, apareciam uma mensagem aqui no canto esquerdo dizendo que as conversas poderiam ser gravadas. O que levou a muita gente pensar que a Playstation poderia gravar as suas conversas. Mas ela até atualizou o post original com o assunto, com a seguinte nota. Atualização. Após essa atualização, os usuários estão vendo uma notificação sobre pares saved e que os bate-papos de voz nas pares podem ser gravados. A gravação de chat de voz para moderação é um recurso que estará disponível no Playstation 5 quando for iniciado e permitirá que os usuários gravem seus chats de voz e os enviem para revisão e moderação. O papo que você está vendo no PS4 agora é para informá-lo de que, ao participar de um bate-papo com um usuário de Playstation 5, pós-lançamento, ele poderá enviar essas gravações do Playstation 5 para a Sony Interactive Entertainment. Ou seja, não é que a Sony vai gravar suas conversas, mas no Playstation 5 você vai ter a opção de gravar. Porque acontece, às vezes, de xingamentos, enfim, daí pra baixo, que ficava impune. Então agora, se a pessoa escutar e sentir que está sendo hostilizada, ela pode gravar no Playstation 5. Ela pode gravar e mandar pra Sony. Aí o martelo de Thor vem a cavalo, viu? Enfim, aqui tivemos mais uma confirmação que sim, usuários de Playstation 5 vão poder se comunicar normalmente com usuários de Playstation 4. Mas isso aqui, com certeza, vem pra inibir usuários tóxicos. E ontem tivemos a liberação de mais um pedaço pequeno do gameplay de Spider-Man Miles Morales rodando no Playstation 5. Inclusive, revelando o Spider-Cat. Cara, zoeira sem limite. Eu acho que é uma boa. Essa pegada de humor ali cai muito bem com Homem-Aranha, principalmente com Miles Morales. Em algumas partes da gameplay, a gente pôde ver com detalhes o Ray Trace trabalhando. A gente pode ver aqui, ó, nesse GIF que o pessoal fez aí, a gente pode ver os reflexos da rua, cara. Ó, aqui, ó. Então sim, dá mais realismo, cara. Muito bem feito. E o jogo apresenta, tá bem bonito. Lindo. Tivemos mais algumas fotos do DualSense totalmente desmontado. Essas fotos vêm da Ivesen Elite, empresa brasileira de modificação de controles. Eles estão fazendo, eles estão com alguns projetos aqui, ó, como gatilhos, né, com aquela trava. E postaram essa foto aqui com muito mais detalhes sobre os atuadores, dos gatilhos adaptivos e também dos feedbacks hápticos. Não revela muita coisa, mas é a melhor foto que nós temos até o momento. A gente vê os flats ligando ele aqui. Essa aqui parece ser uma borracha de amortecimento. Parece ser muito bem trabalhado. Aqui a gente vê ele desmontado também, ó, sem a placa. Show de bola. E ontem eu prometi pra vocês o vídeo das promoções da PSN. Infelizmente hoje não deu prazo de fazer por causa do vídeo da interface de usuário do Playstation 5. Se você não viu, saiu a interface. A Sony apresentou tudo. Vou deixar o card aqui em cima. É bom você dar uma olhada lá. Aqui? Mas de qualquer forma, se você ainda não for inscrito no canal, meu amigo, pô, gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Então um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.